Primeiro link na descrição, você aprende a ganhar dinheiro online, acesse já! Famoso polêmico para acertar diversas previsões, o Vidente Carlinhos trouxe uma previsão que está assustando a todos. Segundo ele, nós vamos perder um dos maiores treinadores que o Brasil já teve nos próximos dias. Eu vou rodar o vídeo para vocês, mas antes eu peço seu like. E agora pode rodar! Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meu povo, eu estou mandando um abraço para todas as pessoas do esporte, você que é do esporte, você que está passando, que gosta de ter um bom treinador, então eu lembrando a vocês, nós vamos perder de agora nos próximos dias, ou até o máximo tardar alguns dois ou três meses, ou até o final do ano no máximo, nós vamos perder um dos maiores treinadores de futebol do Brasil, um dos maiores treinadores de futebol no Brasil, tá? Então vocês que gostam dessas coisas, então fica sabendo, nós vamos perder nos próximos dias, ou no mais tardar três meses, se chegar até o mês nove desse ano, um dos maiores treinadores de futebol do Brasil, tá? Não dá para saber se é acidente ou se é coração, eu sei que é alguma coisa fulminante, deve ser coração. Então prestem atenção, vocês que ficam sabendo, um dos times brasileiros, nós brasileiros, vamos perder um dos maiores treinadores que o Brasil já teve de futebol, tá bom gente? Isso é rápido. Obrigado. 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 Obrigado.